Aí, tá aí o meu pastor aí, ó, executando o carro, só no batidão da lata, você pode ver que o homem trabalha a mesma em ação, desembola fácil, eu até achei que ia fazer um martelinho de ouro ali, mas o cara não fez um martelinho de ouro, ele achou melhor executar só no batidão, mas se liga como é que ficou a parada aí, ó, o moço é doideira, o que você fez aí, garoto? Fala com o amigo, ó aí, que batidão o cara fez, ó, só no martelão, ó aí. Então, camarada, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, geralmente os caras mandam massa aqui, mas só que aqui no arredor o bicho pega, aqui nós fazemos na lata, tá ligado? Ainda canta um sabozinho, dá bar de direitinho, se o cliente chegar aqui ainda vai sambar, tá ligado? Olha, o cara é doideira, desembola fácil, só no batido da lata, se liga na parada, o cara é bom mesmo no bagulho, olha aí você vê, se liga, só na lanternagem, ele olhou o martelinho, mas desembola, bateu fácil, joga muito esse cara aí, valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau!